Seja por lazer ou por necessidade, comer fora de casa está mais caro. Todo restaurante, mercado, tudo mais caro no geral. E meu salário continua o mesmo, então tá difícil a situação. Um prato feito aqui na capital gaúcha custa em média R$ 30,55. No ano passado, a mesma refeição custava R$ 28,23, uma variação de 7,8%. Neste restaurante, a depender do prato, a alternativa é repassar o custo para o cliente. O nosso é a la carte, então o cardápio é fixo. A gente acaba vendo outra forma de... Ou às vezes acaba aceitando o prejuízo, né? Ou tem que aumentar o preço do almoço, principalmente quando é batata ou a carne, né? No caso, frango, bife. Mesmo com a queda da inflação, o preço de alguns insumos e alimentos, em especial os que compõem a cesta básica, acabam justificando a alta. No caso da batata, que teve um aumento significativo. Então, esse aumento da batata pode ser causado, por exemplo, por um problema de safra, de problemas que nós temos aí com as intempéries, com as chuvas, enfim, que levou à diminuição da oferta e, consequentemente, um aumento no preço, que foi bastante significativo. E batata é um alimento também que ele é básico, né? Na cesta, né? Do gaúcho, do Porto Alegre. O preço da refeição fora de casa fica ainda mais caro em nível estadual. No ano passado, o preço médio de uma refeição completa, com prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e cafezinho, custava R$ 30,45. Hoje, o mesmo conteúdo custa quase R$ 10,00 a mais. Uma diferença de quase 32%. Para este especialista, pesquisar preços e substituir alguns alimentos continua sendo a melhor alternativa. Nós substituímos aquilo que está caro por aquilo que está barato. Eventualmente, nós podemos substituir a batata lá pelo aipim, por um outro tipo de alimento que compõe a cesta base. Então, quando está alto, substitui pelo que é possível fazer. É barato, dado que os gostos e as preferências do consumidor. A Silvia é cozinheira e há três anos faz marmitas para vender. Ela já percebeu que o preço dos principais produtos está mais caro. É recorrendo a estratégias que ela evita repassar o valor para os clientes. Faço uma pesquisa primeiro, para ver aonde que o produto está mais em conta. Às vezes é atacado, às vezes é na feira. E eu faço uma compra e, como o meu produto é congelado, eu consigo trabalhar com quantidade. Trabalhando com quantidade, eu consigo repassar. Sem alterar o valor para o consumidor, ainda consigo dar um descontinho. Mas é bem difícil.